Lava-te 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 A gente vai mandar pro Bolo Lava-te Fーー A Watts Lava-te Calma 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Pau, eu vou fazer a minha filha Pau, eu vou fazer a minha filha Abre a torneira devagarzinho. Abre a torneira devagarzinho. Então, põe a água lá, ó. Enxave o seu. É um de cada vez, tá bom? Dentro da pia, para não molhar nada. Não! Minha vez terminou. Deixa ele um pouquinho pra mim. Só que não terminou de lavar. Eu não terminei de lavar aqui. Tá, agora é ele, tá? Deixa ele agora um pouquinho. Depois você enxágua de novo. Vai! Aí, agora é ele. Aí depois é clarinho de novo, tá? Enxágua direitinho. Tá ficando limpinho, tá? a boca tá ficando limpinho tá dentro da pia tá dentro da pia agora é a clarinha agora é a clarinha vê se saiu a coisinha pendura lá agora o seu pendura lá isso agora agora lava a outra parte a outra parte agora isso pendura lá pronto muito bem eu não terminei Pronto, rapaz, pronto! Pronto, rapaz, pronto! Pronto, já acabou? Acabou? Acabou! Então tá!